Zagallo, você é um orgulho para todos nós. Hoje falta um mês para a abertura da Copa do Mundo. E ninguém entende mais de Copas do Mundo do que o Zagallo. Eu tive o privilégio de conhecer o Zagallo desde 70 e 52. São 52 anos. De lá para cá, ele tem sido o meu mestre, o meu amigo, o meu guru, o cara que me direcionou no futebol e me ajudou bastante na minha carreira. Exemplo, inspiração, liderança, humanismo. Talvez, Zagallo, você não saiba o quanto você representa para todos nós de uma geração que te veem como exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado. Infelizmente, o futebol tem que se tratar de vencedor. O perdedor não entra aqui. E eu tive esse privilégio de ser escolhido. Eu jamais pensei em poder bater um papo com o Zagallo. O perdedor não entra aqui. E eu tive esse privilégio de ser escolhido. Eu talvez deixei. E eu tive esse privilégio de ser escolhido. Eu tive esse privilégio de ser escolhido. Obrigado.